Fala galera, sejam todos muito bem vindos ao nosso canal, Silvio Segredos da Oficina No vídeo de hoje pessoal, uma dica sobre o arrefecimento do Gol, isso aqui é um G4 Essa carcaça aqui, aqui eu já coloquei a carcaça, a válvula termostática Com esse outro acoplamento aqui, tá? Tá montadinho, aqui foi uma válvula da Mali, tá? Válvula termostática Mali, uma marca muito boa Silvio, troquei tudo e o troço fica vazando nas mangueiras, nas abraçadeiras Pessoal, esse risquinho aqui, tá vendo que aqui tem um risco aqui? Uma marquinha aqui, aqui eu já raspei, tá? Isso aqui tem que passar um estiletezinho aqui de leve, ó Aqui vai vir um vinco aqui, tipo um fio, ó Então esse vinco que fica aqui, que é tipo um fio, ó Se tu deixar ele aqui, ó, quando tu botar a mangueira e apertar a abraçadeira Ele fica vazando entre a mangueira e a carcaça aqui, ó Tá? Então se tu não lixar isso aqui ou passar um estilete Tanto aqui, sempre onde dá a emenda aqui, ó Da peça, né? Que ela foi moldada numa... Numa... Fechada em algum molde Então aqui vai ter uma... Essa parte vai ficar um fio Troquei o tubo também, Silvio E mesmo assim ficou vazando lá no tubo Olha só aqui, galera Quer ver? Eu vou tirar fora aqui a borracha de vedação, tá? O óleo Olha aqui embaixo Olha o fio que tá ali Não sei se vai dar pra ver no vídeo Olha ali, ó Olha o relevo daquele fio que tá ali Isso aqui agora tem que passar um estiletezinho e tirar aquilo ali, ó Isso não sempre vai vazar, olha aqui São os pequenos detalhes Que vão fazer a... A grande diferença no teu trabalho Que aí eu vou tirar esse outro aqui, então Vamos ver se vai focar Olha lá, pessoal O pedaço de plástico que tá lá embaixo Olha ali, ó Como... Que isso aqui vai vedar, olha lá Nunca vai vedar Isso aqui limpando aqui E limpando aqui E limpando esse aqui também Eu já monto ele com cola De cátero por cima aqui já Pra não ter perigo de vazar Esse aqui vai conectado lá atrás da bomba d'água E essa outra parte aqui, ó Vai conectado aqui, ó Na carcaça, ó Ó Aqui, né, até corre menos risco de vazar Daí vai o anel, né, ali Mas aqui atrás da carcaça da bomba d'água Já vamos montar com cola de cárter já A alta temperatura Eu vou trocar também todas as abracadeirazinhas Não vou tirar aquelas originais, né Ó, aqui é da mangueira do ar quente Outra coisa que tem que cuidar é a limpeza lá Limpar bem lá no bloco, tá? Onde vai ser encaixada essa peça Limpar bem no bloco lá atrás Onde vai ser parafusada essa outra peça aqui, né Aqui tu pode montar também com a Com a borracha de vedação O anel de vedação que vai aqui, ó E eu coloco cola também de cárter aqui, ó Para vedar nessa volta Porque às vezes lá no bloco está corruído Então estou colocando a cola Vai tapar os buraquinhos que tem lá no cabeçote Entendeu? E não vai vazar A outra coisa que tem que prestar atenção Aqui também, né Essa peça também Tem que cuidar Né Aqui também, ó Tem que dar uma lixadinha Aqui até estar certinho Outra coisa que eu ia falar agora Esqueci, ah tá, na hora de comprar Se o carro tem ar quente Vem com essas duas saídas Sem ar quente não vem essas duas saídas aqui, ó Então quando for comprar Sempre cuida, tá? Se tu gostou do vídeo Deixa o teu curtir Deixa o teu comentário Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Ajuda o nosso canal a crescer, né E estamos trabalhando aqui Já olhando para uma varinha de peça aqui, pessoal Já Vai ter vontade de dar uma pescada Enlargar tudo aqui, fincado A minha mãe também tem um canal aí no YouTube Sandra Bandeira Família Natureza Onde nós filmamos o litoral norte gaúcho aqui Com um drone também Muito top Meu sobrinho também tem um canalzinho dele Nolan Criatividades O meu irmão fabrica iscas artificiais para traíra Turboiscas E eu tenho outro canal de peça que é silvio Traíra é movimento E outra coisa também que eu aconselho a vocês Sempre colocar aditivo De qualidade, tá? Eu ando usando muito aqui o tirreno E o paraflú Eu faço ele Compre ele concentrado Compre água destilada E diluo ele aqui A outra coisa é Não adianta colocar aditivo E colocar água da torneira Então eu coloco essa água da torneira Que vai prejudicar a mesma coisa Tem que ser aditivo Ou pronto para uso Já que vem certinho Ou então Aditivo concentrado Uma marca boa Não pode ser que suco, né? E água destilada Espero que eu tenha ajudado vocês Um forte abraço para vocês Tudo de bom E vamos rumo aos 30 mil Inscritos no canal já Muito obrigado por tudo Quanto vocês têm feito pelo canal Pelas curtidas Compartilhamento Muito obrigado mesmo Forte abraço E valeu! E valeu!